A gente tem água e a área irrigada na nossa região seria a retenção do nosso agricultor, do nosso criador. Então essa TSE 630 é justamente também a parte da logística, para que a gente possa nos correr atrás de empresas, para que a gente possa, o nosso produtor, ter o seu produto, o criador, poder escoar a nossa produção, ter melhores rendimentos e ser valorizado o trabalho do cidadão aqui no sertão. Então eu queria dizer que Santa Flamena, na minha pessoa do prefeito, a gente está engajado na luta, estaremos presentes a todas as audiências que forem possíveis, dizer que temos que cobrar de todos os nossos representantes e quero deixar aqui também um desafio para todos que estão nessa audiência. Sabemos que não vamos resolver o problema dessa estrada até o dia da eleição que ele se aproxima, de 7 de outubro próximo. Então eu queria aqui, Rosalto, que a gente deixasse agendada uma próxima audiência para novembro, lá em Santa Flamena. Eu convido que a gente esteja em novembro, com uma audiência em Santa Flamena, para a gente ver quem vai estar na luta e quem vai permanecer depois das eleições. Para que as pessoas não se aproveitem no momento do programa eleitoral, dependendo de quem seja candidato ao BOC. Além do que, a gente precisa também de um compromisso, que esses documentos estejam sendo feitos para o governador, para o atual governador, os atuais políticos que estão no poder, que a gente faça para quem for candidato também, para que ele possa se comprometer realmente, para que ele possa passar as eleições. E nós vamos precisar do próximo governo, que seja para o Câmara de Contemunha, ou que seja outro que seja. Então, quem seja ele, terá que ter esse compromisso com a PS630. Então, é esse o nosso pensamento, vão ser essas as nossas cobranças, porque nós que somos políticos, prefeitos, vereadores, deputados, o tempo passa. Mas aí, já estão 35 anos de luta com a estrada. Todos os deputados passaram, governadores, prefeitos, vereadores. E a luta continua. Nós esperamos que a gente realmente tenha essa luta, que ela seja permanente, até que se seja concluída essa obra. Concordo com cada um que está aqui, dando a sua força. E você aí, do nosso município, participa. Quero agradecer ao pessoal da Barra de São Pedro, dizer com vocês sempre todos os parabéns. Vejo essa luta de vocês até antes de começar esse movimento. A Barra de São Pedro já estava presente em movimento por aí, lutando por SPF. Então, espero que vocês continuem na luta. E quero dizer que estamos juntos. Estamos juntos para apoiar, para que ele possamos realmente conseguir. Isso é um projeto para a região da Alir. É um projeto para todos os dois, oi, 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 oi. Muito obrigado, muito obrigado e ameaça a todos. E Deus agradece você. Obrigado.